Antes dessa épica luta de Sagat Hill, vamos voltar no tempo pra entender como aconteceu. O Sagat, desde que era criança, gostava de se envolver em lutas e aprender técnicas na rua, e assim ficar mais forte. Porém, ele percebeu que pra melhorar seu estilo de luta, ele precisaria focar em um marketing marcial. Então assim ele começa a aprender Muay Thai, desenvolvendo seu estilo de tigre. E com apenas 15 anos, ele torna campeão mundial de Muay Thai, que inclusive trouxe relevância para outra pessoa. Uma delas foi a Dom, que tornou seu aluno, e também treina Muay Thai, mas com estilo Jaguar. Devido a sua fama, Sagat Hill é constantemente desafiado, até que um dia um homem habilidoso o desafiou. Esse homem era Go Ribiki. Ele lutava uma arte chamada An Satsuken, o filho se chamava Dan Ribiki. E eles tinham um Dojo, sofrendo por falta de dinheiro, e uma organização chamada Shadalu ainda cobrava tributos deles. E então Go Ribiki desce desafiar Sagat, pois se ele conseguisse vencer, traria mais alunos para o Dojo. Go Ribiki descobre que Sagat tem um ponto fraco, que é seu olho direito. E assim ele atinge um golpe, que acaba tirando o olho de Sagat. E Sagat, consumido pela raiva, mata Go na frente de Dan. Dan sabendo que precisaria treinar bastante para tentar Sagat, então vai atrás de Go Ken, um grande mestre de artes marciais. Inclusive ele é mestre de Ryu e Ken, mas Go Ken, vendo que Dan estava consumido pelo espírito de vingança, decide não treiná-lo. Um pouco antes disso acontecer, existia dois irmãos, Go Ken e Go Ki. Os dois treinavam Satsuken, conhecida como a arte dos punhos assassinos. Seu mestre era Go Tetsu. O irmão mais velho, que era Go Ken, ele era mais calmo e centrado. Go Ki era mais impulsivo. Isso fez com que ele descobrisse o pergaminho secreto de Go Tetsu. E então ele descobre de Satsui no Hado, uma energia que pode aumentar seu poder. Seu mestre Goteto, sabendo disso, expulsa Go Ki. E então ele começa a treinar cada vez mais a arte do Satsui no Hado, deixando levar-se e consumir seu corpo, cada vez mais se transformando em outro ser. Até se deixar levar e se transformar no Akuma. Akuma retorna e se encontra com seu mestre, e o mata. E quando o Go Ken chega para desafiá-lo, ele diz que Go Ken ainda não está pronto. Então Akuma parte em busca de lutadores dignos, em disputa de sua vida ou morte. Sempre matando seus oponentes com sua técnica, Shin Shun Gokusatsu. Essa técnica acaba com o corpo e a alma do adversário. Inclusive, quando Akuma desfere seu golpe, ele pronuncia a palavra Shoshi ou Shou. Algo como Pare Tudo ou Cale a Boca. Algo como Pareto, ele pronuncia a Boca. Depois de muito tempo, Go Ken, seu irmão, adota uma criança órfã. Essa criança é Ryu e começa a treiná-lo como seu aluno. O antigo amigo de Go Ken pede ajuda para educar e treinar seu filho, que está dando muito trabalho nos Estados Unidos. E assim Go Ken ainda é treinado também. O jovem se chama Ken Master. Dessa forma, Ryu e Ken acabam crescendo juntos. Com o fim dos treinamentos, Ken volta para os Estados Unidos, e Ryu deseja conhecer lutadores pelo mundo. Sagat, então, cada vez mais famoso, decide montar um torneio. Mas dessa vez não para se destacar com o lutador de Muay Thai, mas sim para se consagrar o melhor do mundo. E assim convoca lutadores de todas as regiões do mundo. E um dos lutadores que decide participar do torneio é Ryu. Nesse torneio, um dos lutadores chamado de Gen se mostrou muito habilidoso. Não encontrou nenhum oponente a sua altura. E acabou assim desistindo do torneio. E partiu atrás dos rumores de um lutador, que ninguém se abriu para contar a história. Esse lutador seria Akuma. Gen então se encontra com Akuma. Apesar da idade mais avançada, ele consegue muito bem lutar com ele. Até que Akuma solta seus Shingoku Satsus. Gen percebendo que iria morrer, ele esvazia sua alma. Dessa forma consegue sobreviver ao golpe de Akuma. Sem Gen na compulsão, Ryu vai avançando e vencendo luta a luta. Ganhando enorme destaque no torneio. E então ele chega na semifinal. Que seria contra o discípulo de Sagat, Adon. Com sua técnica de Jaguar. E então na final, Sagat mostra sua técnica no tigre. Isso mostrava imbatível. A ansiedade e o medo começaram a tomar conta de Ryu. Com isso, Ryu perde os sentidos. Desperda o Satsui no Hado. Isso fez ele soltar um golpe no peito de Sagat, rasgando seu corpo. Ryu, após se recuperar da consciência, percebe que foi perigoso se deixar levar. E assim começa a lutar com mais calma. Tenta aprender mais. Sagat, furioso com Ryu, começa a perseguir ele atrás de vingança. Após Ryu se tornar campeão mundial do torneio, ele se torna muito famoso. Isso faz com que muitas pessoas comecem a procurar ele, para uma disputa. Inclusive seu amigo Ken, seu antigo companheiro de treinamento, que parte para o Japão. Enquanto isso, Ryu viaja ao mundo, aprendendo e lutando com mais adversários. Até que Sagat o reencontra na Índia. Os dois enfrentam novamente. Ryu, vendo que Sagat estava consumido pela vingança, acaba entregando a luta. Após um tempo, ao perceber que Ryu realmente entregou a luta, ele não entendeu e aceita um convite de um homem, chamado Bizon. E assim então ele entra numa organização chamada Shadalu, que estava procurando lutadores, com potencial para seu exército. No Japão, quando Ryu se aproximava do antigo lugar onde treinava com Gouken, ele avista uma luta insana, entre seu antigo mestre e um homem demoníaco. Essa luta acaba com desfecho, em que Akuma solta Shinshungoku Satsu, e acaba matando Gouken na frente de Ryu. Sim, ele tenta enfrentar Akuma, mas Akuma, vendo o nível de Ryu, apenas fala que não quer enfrentar o garoto, e vai embora. Ken se encontra com Ryu, e os dois fazem uma cerimônia despedida para seu mestre, deixando no antigo Dojo, onde eles treinavam. Os dois acabam entrando em uma disputa, para treinar. Ken mostra seu novo poder, e acaba machucando Ryu. E assim ele dá sua faixa vermelha a Ryu, que utiliza em sua testa. Vários jogadores começam a procurar o famoso Akuma, inclusive Gen, que queria uma revanche. E Ryu queria se vingar de seu mestre. E Bison, o líder da Shadalu, queria encontrar Akuma. A Akuma, vendo que Ryu tem o potencial para despertar o Satsui no Hado, e tornar um ponente de altura, começa a incentivar ele. E aí Bison se encontra com Akuma, e antes que pudessem conversar, ele simplesmente ataca. Porém, Akuma começa a estranhar o tamanho do poder de Bison, vendo que aquilo não era nada humano. Então Akuma solta seu Shinshungo Satsu, e Bison além de sobreviver ao golpe, ainda vence Akuma. Tudo isso graças a seu Psycho Power, onde ele foi potencializado pelo Psycho Drive, que é utilizado como fonte de seus poderes. Alguns agentes da Interpol tentam encontrar a base da Shadalu e acabar com ela. Sendo que uma das agentes, Shulin teve seu pai morto pela Shadalu. O outro agente é Charlie, que tem a missão de encontrar e acabar com a Covil da Shadalu. Charlie pode soltar apenas com o braço o Sonic Boom, e ele também treinou o Gaio para seguir seus passos. Assim sendo, eles acham a Covil da Shadalu, junto com a ajuda de Kami. Ela fazia parte da Shadalu, sendo que sua mente foi apagada para servir o propósito de Bison. Ela seria uma das três bonecas de Bison, elas são especializadas em assassinatos. Shulin e Gaio conseguem destruir o Psycho Drive do Bison, destruindo assim a rede de Shadalu. Charlie enfrenta a Bison, apesar de conseguir matá-lo, ele também morre no combate. O que muitos não sabiam é que o Psycho Power consome o poder do hospedeiro. E Bison sabendo disso, preparava vários clones, vários cortes para ser hospedeiros. E uma das suas partes ficou com Rosie, e assim ele morreu. Essa consciência deixa Rosie e parte para um corpo novo. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Bison, então assim, para a dominação global, arma um novo torneio mundial, intuito de regresso à organização Shadalu, através de lavagem cerebral. Nesse plano, ele pretende reaviver Akuma, para usá-los em seus planos. Assim tem o início do jogo Street Fighter 2. 2x 3x 3x 4x 3x 2x 3x Ryu entra num torneio mais amadurecido, buscando aprender com suas lutas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto